As áreas consideradas de risco podem ser identificadas em costas de morros ou em locais de passagem da água da chuva. A Defesa Civil, órgão responsável pela assistência preventiva à população, deixa orientações para as famílias que, por alguma circunstância, ainda residem em casas construídas em terrenos instáveis. No momento da chuva, no momento do acontecimento, a gente aconselha que saia do local. Se você notar que sua casa está ruim, ou o terreno do lado está ruim, que você saia do local, procura um local abrigado, que tenha atenção especial aos idosos e às crianças. Não tentem carregar geladeira, fogão, porque isso pode causar até a morte de quem tenta fazer isso. Atentem aos documentos pessoais, objetos pequenos de grande valor e saem do local. No catálogo da Defesa Civil do município de Teresina, estão contabilizadas 50 áreas de riscos como essa. São locais inapropriados para moradia, já que, a qualquer momento, são propícios a deslizamentos de terra. Dona Valéria mora na ocupação Nova Esperança, zona sudeste de Teresina, junto com uma neta de 3 anos de idade. A casa de Itaipa foi construída numa cabeça de morro. Situação de insegurança que aumenta quando caem os temporais. Fico com medo das paredes caírem e eu fico aqui, preocupada, porque quando chove, moia também, né? E aí, a gente está precisando aqui também das ruas ser feitas, nós estamos precisando de ônibus. E aqui, porque muita gente, a água também falta muito, a energia não é boa. A condição da vizinha não é diferente. Dona Jacinta, sem ter como pagar aluguel, veio morar nessa casa e compartilhar os mesmos riscos e temores. Meu medo das paredes caírem. Tu já pensou se Deus lhe cair um raio? A casa é de palha? Olha o perigo. Eu me tremo toda de medo. A Defesa Civil Municipal destaca os programas de auxílio em execução destinados às famílias que estão em situação semelhante à da dona Jacinta. Liga para o Corro Bombeiro 93, que eles estão aqui pela prontidão para resgatar o pessoal. E o material que for possível, eles também resgatam. E logo após, a gente entra com a Defesa Civil, que é com apoio. Uma mudança, se a pessoa quiser trazer aquele local para outro, ela indica. E a gente manda esse atendimento para as SDU da região, onde tem um assistente social que vai até o local. Esse assistente social, ele faz uma investigação socioeconômica da família, porque vai depender se ela se enquadra nesse perfil e vai ser incluído no programa da Prefeitura de Assistência.